Equipe Xtreme apresenta, domingão dia dezenove de junho às quatorze horas, segundo encontro de equipes no Maracanã do funk, campo da vila do João, se o primeiro foi bom, o segundo será melhor ainda, mega encontro de equipes com onze equipes de som. A curta, a coisa, coisa, espião, choque de monstro, depois outra, a cuca, Las Vegas. Xtreme é a profecia. Não adianta, vou quebrar, é pra esculachar. É isso mesmo, os equipes de som. E não para por aí, pro galerão tem premiação. E a boa, entrada dez reais unissex, espalha pra geral. Domingão dia dezenove de junho, às quatorze horas, no Maracanã do funk, campo da vila do João, mega encontro de equipes com onze equipes de som.